Eu dei pronto, esqueci que vocês tão lá dentro, né? Ah, deu pronto, senta a pé essa porra. Pera aí que o Chuto também não entrou não, bora aí, Chuto. Tá lá fora, miséria. Joga o boi pra dentro ali da rádio. Já cola que o bagulho vai ser louco. Ah, eu que ponho a pedra, então eu esqueci. Uhul! Ok, 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 ok. Pronto! Bati a cabeça no chão, estourei o chão todo. Só vai! Essa semana é o que? Pinhada? Pinhada, vencedora, necrótica e tirânica. Oh, oh, oh! Todo mundo já tem essa montaria aí já ou... Essa montaria que o cara tá voando aqui, ó? Não, não tem nada. Vamos lá pegar depois, essa semana aí, sei lá. Não fiz uma hoje aquela porra, não tropei foi nada. Tropei uma enguia só um dia desse aí no Baluá. Mas essa vinhada não veio não. Fiz uma vez a parada da rádio e trompou a enguia lá. Quando eu fiz 50 vezes essa merda, os cachorros não vêm. Mas... Ah, é porque tem outra... Mas como é? Não foi você que pegou aquele dia, velho? Foi sim? Ah? Foi o Bob. Foi o Sopa, o Eduardo e mais alguém aí que tem. Eduardo morreu? Não sei. Nunca mais vi. Pois é. Quem? O Sabão? Eduardo. Ah, o Eduardo deve estar ali. Não é um bião. Ou arrumou um bom trampo, né? Uuuhahaha. É, eu também concordo com a risada. Pode ser provável. É. Ou muito sobrevidoso. Malandro é malandro, mané, mané. Pode ser o tá aqui. Oxe, o Tio Destiny vendeu já? Não, tá até que tá aqui. Uai. Eu não joguei mais. Bora jogar, bora jogar. Já tá aqui, Lido. Tô level 10. Respeita. Muita força. É, muita força pra um personagem só. Eu já tô até no 3 anos de paradão, velho. Porra! Você jogou uma semana, velho. E conseguiu pegar tudo isso? É, mano. Fiquei fazendo PVP e as missões. Ah, pode crer. Ó o Zad, ó o Zad. Zad vivo. Zad vivo. Encaçou a paradinha em você e corta atrás do Wad. Escreto Wad, foda. Ah, tem só o stack em mim. Tem nada. Opa. Ah, sai da frente. Puta merda. Porra parar do bicho, porra parar do bicho. Ah, boa tarde não. Boa. Tentei. Não, ainda foi. Ainda foi tranquilo dessa vez. Eu não morri. Tem uma vez que eu morri. Isso aí o cara sentou na, 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 na têmpora do bicho. Ah, foi. Sentou a lança na têmpora do Kumai. Bateu do lado da cabeça do bicho. Bicho caiu duro. Foi foda. O cara não tem respeito não, mano. Foda, hein. Ó, aqui também, cuidado. Viu com essas melecas no chão aí. É, que bosta. O chato desgraça tudo aí. Você vai ver o stack de bagulho. Olha lá. Vamos ver. É a mesma coisa que falar. Vai lá. Vamos ver o que acontece. O Healer é bom. Pode sair da uma borracha. Tanta pessoa. O Healer é bom. O que estraga é o tanque e os DPS. O que estraga mais é o tanque, né? Nossa, sai da frente. Nossa, a bicha deu um dash ali, mano. É esse bicho aqui que é hit kill, não é? Os malucos? É. Ó o dano, véi. Caralho. Esquipa, esquipa. Já era. Não, tô tentando esquipar. Desculpa, bicho. Desculpa. Olha quem vai tomar raio na orelha, hein? Quer valer quanto que é o cara que não loga faz um mês? Ah, aqui não tem hoje, não. De vez em quando o bicho tá próximo aqui. O bicho dá um raio na cabeça da galera ali que chega a fazer graça. Se você pular, tá ali com as duas pedras ali. Você toma no botão. Vai não, moleque. Vai não. Olha, olha. Meu Deus, vai. Ih, não fui eu. Puxaram. Vem pra cá, Pedro. Vem pra cá. Que você não precisa puxar o ar lá atrás, ó. Ah, aí sim. Tá um fodido. Não. Virei esse sapo retardado, como dizem. Daniel. Sapo retardado. Ih. Vai destruir um teclado aí. Tá. O burro é um murlock. Quer matar esses bichinhos aqui antes? Essas porra. É bom. É bom. É bom. Eu sempre deixo essa porra dessas bombas acabar. Não sei. Quanto ódio no coração. Pau no bicho. É, essa mecânica é muito difícil. Cuidado. É. Essa aqui é foda. Essa mecânica é devagar mais fácil. Múbio. Tudo é lêndio. Tudo é lêndio. O cara não apareceu pra mim, velho. Eu instalei essa porra. Tá ali só, viu? Não, mas eu baixei o hoje de novo, chuta. Eu acabei de baixar o Deadly Boss. Voar, voar. Agora é terra, né? Múbio. Tudo é lêndio. Puta merda, mano. O cara me cuspiu pra fora. Vila e filha da puta. O bicho me deu uma baforada que eu saio voando e caí na água. Boa. Cala, velho. Que que é isso, velho? Que que eu tô voando, velho? Tá voando. Puxa essa hidra aí. Nossa. Tá porra. Que raião, velho. Eu tô longe olhando e o bicho tomando raio na areia. Ô burro, mano. A vida foi tudo. Vamos morrar eu mesmo, gaviota. Partiu gaviota agora. Ah, eu odeio. No, gaviota com hidra são combo. Tem coisa que a gente sente saudade, mas dessa gaviota aqui... Ah, puxa a hidra aqui. Hashtag tô stunado. Tô meio desconect aqui. Mesmo? Eu vou dormir lá e amanhã eu volto. Nós estamos aqui indo. Ah, nossa, mano. Ih, vai Brasil. Vai wipar na hidra. Olha, a hidra tá bufada, mano. 100% de dano a mais. O bicho chegou a sair o fogo da boca. Babu. Babu fogo. Ai, caralho. Nossa, agora nós estamos fodidos. Ah, agora eu... Chapéu, chapéu. Tá bom, né? Cuidado. Não, relaxa. O escudo agora é friamente calculado. Morreu de lepra. Tenta. Acho que a lança do cara tá envenenado ali atrás. O chuto morreu agora. Nossa, essa bicha vai cavalgando. Você viu? Viu o pinote. Falou. Ai, ai, caiu da água. Socorro. Tira do buraco aí, puto. Arrasta a mão. Essa saída parece comigo. Braba. Hum, hum. Puxa, esses dois candelinhos. Ela parece muito com você. Gota um monte de cabeça. Soma essas três cabeças, não dá a mim, como é. O chuta vai cagar e faz ligação de vídeo pra gente. Ah, isso aí vocês complica aí, velho. Ah, não, mano. Desligaram mesmo, olha lá. Puxaram o lagostinho junto aqui, ó. Tá lá, caderno. Na mão de boinha, viu? Puto e me liga, velho. Peraí que tá saindo a codona. Porra, velho. Tá despossuindo aqui, pô. Caralho. Decazão frouxo e louco. Que? Que isso? Que isso? É um... Que isso chuta? É um alien. E esse decazão frouxo aí? Decazão frouxo louco. Cuidado, sai de pernas do blog. Olha a gaviota estonando pedra aí. Não é bom ele limpar aquela outra lateral, não? Que ele vai bater. Vai limpar aqui não, já? Não, não. Aqui, ó. Poxa, usa o bagulho da água pra não cair na parada aí, velho. Por favor. Já tá usado. Tá ligado que não. Tô caindo na água do mesmo jeito. Puxa esse aqui. Aê, valeu. Ou é que eu tava longe, sei lá. Cair na água aqui, fião. É o... Morte certa. É, é ruim pra sair daqueles buracos ali. Bicho dando um monte de veneno, um monte de macumba. E aí, e aí. Hadouk o tempo todo. Esses grandão aqui. Essa lagostona aí, meu amigo. Só ela embolar ali no meio, né? Tá fodido. Lagostona. Pegue a gaviota ali, lagostona. Pau, para de roçar o microfone no meu cu aí. Tá dando muito barulho. É, pior que tá mesmo. O tanque fica só na verde, não? O negócio assim? É. Ai, ai, ai. Suja a sala, não. Ó a cabeça, olha lá. Cadê, cadê, cadê? Vai lá na puta que pariu. Cadê? Pode deixar de fogo pra mim. Pode ir pra outra. Vou na roxa. Ih, vai caçar. Cadê? Matei. Bicho, deu um berro ali agora. A roxa é minha. A roxa é minha. Sobeu um riiii. Aí, ó. Eu tô dentro da água aqui já. Se der um choque, fudeu. Nossa. Ful boss, ful boss. O que que me dá, véi? Mano, o chato desse bicho aqui é só ficar limpando a sala, véi. Ah, dessas cabeças aí, se eu não fizer a parada, seu wipe é legal. Ah não, mas... Mas eu me caio daqui a das cabeças. É. Passo direto, pega o grandão lá. Segue o Batman aí na frente, aí, ó. O cegão ali. Pega o grandão. Acho que vai vir uma tonelada de murloc aqui, tá? Ah, meu Deus. Tá com o lábio frouxo? Os murloc. Cadê? Eles não tão andando? Mui louco. Morlocos. Dá pra passar, hein? Ó, ó, ó o stack agora, ó que delícia. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou... Ah, até usei CD, viado. Cê é louco. 100 milhão. 100 milhão. 100 milhão no maguinho. Ó, ó, ó o meu maguinho como é que bate. Pra que mata esse bicho? Sai da frente, o Raduque. Ó o meu maguinho, bicho. Ó o Raduque. Ó, bombom ainda, bicho. Ó lá, as antenas pegando fogo. Ó o meu... Ó o meu maguinho. Meu maguinho bateu 10 milhão. Cupa tudo. Cupa tudo. Ó o maguinho, ó o Maguinho. Eita porra, viu? Ó o rio lá na frente, correndo lá com o atacão. Com a dor dele. Ah, esses DK aqui, viu? Sei de nada. É, esse ventinho. O chute e suas minas. Esse ventinho aí, essa brisinha, tá batendo nos bichos e já tão achando que é outra coisa. É, não, cara. É uma mina que o chute invocou lá. O chute esses dias tava numa raid e deu um hit kill no boss. Só a bombinha do capeta. Hit kick que chama, né? Hit kill não. Hit kick. Caramba, que caro, velho. Tá meio comigo. Ó, como é? Sim? Já viu o hit kick? Olha, caralho. Olha o chute suicidando. Caralho. Sai da água. Não, não for. Move to the land. Só mostra. Ressa eu aí, vai. Move to the cemitério. E o que aconteceu com o Biki que eu nunca mais vi? Galerinha sumiu, velho. O bully foi bravo, mano. Não, mas a gente nem... Não dá, dá, não. Não, o que vai comer o que, rapá? Ah, você foi... Tinha uma propriedade com mais. Agora, passou tudo. Quatro milhão de arranjos. Caramba, velho. Não se preocupou porra nenhuma, tá no CD. Que isso, velho? É um teclado. É um teclado? Parece que alguém tá fazendo... Fazendo... Não, é um teclado. DJ, tá ligado? Recticareal. Tá chupando cana. Tá molhado o seu teclado aí, Chuto? Algumas vezes. Algumas vezes. Ah, não, velho. Ah, isso é X-Vide, Chuto. Ah, velho. Ah, não. Algumas vezes só intervias. Filho da puta, caiu atrás do navio. Peraí que eu fiquei preso. Tá pegando fogo, bicho. Estás pegando o El Fuego. Cala-te, boludo. Já, já, já. Essa é a chave no quê? Oito? Nove, é. Oito, essa é oito. Oito. Ah, é oito, essa aqui? É. Ah, mas oito tá fácil, velho. O verdadeiro voltou, né, Chuta? Agora? Confia no verdadeiro. O bicho pega as 10 pra frente. Aí... Pega a tirânica pra você ver depois que merda que é. Que tiroco fica grossa. Pô, né, podia tentar uma ou mais 10zinha, né? Depois que isso aqui não sei o que vai virar, essa porra. Vai virar ruim. Aqui vai subir pra 11. Então, aí, 11 vai ser a derradeira da noite. Vai ser azeda. Que bem que eu vou ter que meter o pé. E aí... Ô, louco. Cadê a pele? Dona Maria, deixa eu só fazer essa dungeonzinha. Aí vai cruzar a fé, eu tô enrolado. Aí ferrou. Aí vai dormir de calçadinhos, ferrou. Aí, o galão não entra. Ué. Ufa, se desce. Tá louco. Tem bicho vindo. Bichinho. Caralho, bicho, mô. Caralho. Xamã voador, meu. Xamã voador. Xamã de circo. Coruco, bicho. Nossa, esse primeiro boss procurou legal. Aqui tá uma merda. Caralho, velho. Parece que alguém tá enfiando a mão embaixo do sovaco, tá ligado? E fazendo aquele barulho. Não é possível, mano. Não é seu teclado, não, viado. Não é seu teclado, bicho. O senhor tá passando mal no rabo. O cara passou vaselina. E tá... Nossa, respeita. Ó, que delícia. Ó, 930. O meu era 895, viado. Olha o que que vai sober isso. Ó, dropou? Xit, hit that relic. 30. Tu também dropou? Dropei só a 2. Pedra 7 superior. O que que virou as pedras? O cara tá doido pela relíquia ali. Não, mano. Viu as pedras. Mas aqui é uma 7 carazã superior. Aumenta a cura realizada por... O que? A pedra? Deixa eu ver. A minha é uma mais 11... Retorno a carazã inferior. Enraivecedora, necrótica e tirânica. Não vai dar não. Acho que... Acho que deu ruim. Esse cara. Chama esse cara aí, ó. Esse... Walter Balak. Não, eu vou... Eu vou dar aquela paradinha também, guys. Eu só vou equipar a relíquia aqui. Demorou, demorou. Amanhã a gente faz. Amanhã a gente faz essa mais 11... Ah, vai virar amanhã, né? Esqueci. Amanhã virou mais 10. Ah, é. Nós faz, wei. Nós tamo brabo. Só fazer a 15 de manhã. Então, nossa, 60. Vem, vem. Vem, vem. No. Pariu. Ó, o... Cara, perfeita pra tanque essa relíquia aqui, véi. Show de bola, galera. Valeu mesmo. Brigadão. Tamo junto. Caralho, os transmog... Ô, chuta. Que transmog louco, hein, véi. Olha isso. Fechou essa porra, viado. Que louco. Não, a ombreira do cara tava abertona, assim, quando ela fechou, véi. Que louca. Bota a cara ali mais perto, olha. Tem que pegar o sete do teu... Nossa, muito louco. Morra que ele é louco, hein. Morra, ele é doido demais. Louco, 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 louco. É nóis, galera. Abração pra vocês. Falou. Até amanhã, hein. Falou, tchau. Valeu, valeu.